Olá pessoal, eu sei que vocês têm, igual a mim, o vírus da aviação no sangue e nós sabemos que isso nasce num sonho e prossegue numa carreira que nos leva ao azul, a ver o nosso território todo, uma perspectiva muito diferente. Mas a gente sabe que o nosso setor de aviação tem sofrido bastante, tanto para aqueles que trabalham, que são empresários do setor de aviação, quanto aqueles que trabalham na aviação, como os nossos navegantes, aeroviários e etc. Olha, tem muita coisa a fazer, eu já tenho comigo um plano completo para trabalho, para esse setor dentro do Senado, mas para isso eu vou precisar do seu voto, eu vou precisar que vocês trabalhem junto comigo também, não só agora, antes da eleição, mas principalmente depois também. Então eu conto com o seu voto, astronauta Marcos Pontes, número 222, no Senado, aqui em São Paulo, é fácil lembrar, no dia 2, vote 222. Eu conto também com a sua divulgação, espalhe para os amigos, espalhe na família, espalhe dentro do nosso setor, nós precisamos de um parceiro lá dentro do Senado, e eu sou esse profissional. Um grande abraço a vocês, tchau, tchau.